Se começou a contar o tempo e para a nossa história, para a nossa história, importa este tempo aqui que vocês estão vendo. Eu coloquei do ano 1, nascimento de Adão, até o último momento após o milênio, a descida da cidade santa. Perceberam isso? Perceberam? Tente entender. Ano 1, depois a morte de Adão, 930 anos após o nascimento dele. Eu coloquei as datas que a Bíblia foi dando. Depois da morte de Adão, no ano 1656, do ano da Terra, tinha-se passado 1656 anos desde que a criação aconteceu o dilúvio. Entenderam isso? O que os alunos da Escola de Profetas aprendem? O que aconteceu entre este momento e este? Entre este e este? Biblicamente e no Espírito profecia. Entenderam? Depois do dilúvio, passou-se mais quatrocentos e poucos anos, Deus tira um homem, um dos descendentes de Noé, chamado Abraão, o décimo depois de Noé. Tira ele do meio da sua parentela para fazer uma grande nação. Lembra disso? Foi no ano 2083, a história da Terra, que isso aconteceu. Abraão foi chamado, o mundo já estava velho em dois mil anos. Está claro? Entenderam isso? No ano 2083, Abraão sai de sua parentela e se torna, então, o pai de uma grande nação. A nação que até hoje nós fazemos parte. Está claro para você? Depois disto, mais quatrocentos anos, o povo que Deus tirou do meio da parentela, que começou com Abraão, o povo de Israel, se torna escravo no Egito e do Egito eles são tirados por Moisés. O nome disso é Êxodo. Então, foi no ano 2400 da história da Terra que o Êxodo aconteceu. Então, nosso povo saiu daqui do Egito em direção à Terra Prometida. E durante este tempo, do ano 2400, faz favor, aqui você tem aspecto de grande secretário. Então, deste ano 2400 até o ano 3008, muitas coisas aconteceram com o nosso povo. Foi durante esse tempo que o santuário foi feito. Foi esse tempo, o tempo das grandes jornadas do povo de Israel, a conquista de Canaã. Tudo isso aconteceu do ano 2400 a 3008. O povo de Israel se tornou o maior povo da Terra. Por que é importante você saber isso? Você tem que saber sobre as suas origens. Você tem que saber as histórias da Bíblia. Você tem que saber o que aconteceu com o seu povo no passado. Quem é você? Uma pessoa que não sabe de onde veio, quem é, nem para onde vai, está perdido. Você tem que saber quem é você. Essa é a história da Bíblia. A história que mais você deveria saber é essa história. Combinado? Está certo? Então, veja. Durante esse tempo, do ano 2400 a 3008, o santuário celestial, a história das jornadas do povo de Deus. Ali foram centenas de situações que Deus descreve que seu povo passou, tá bom? Após isso, nós temos as conquistas do povo. Quantas terras Deus mandou eles conquistarem. E por que esse povo foi conquistado? Eu queria que você abrisse bem o ouvido agora. O Senhor Deus disse aqui. Ainda não chegou à medida da miséria dos outros povos. Por que outros povos? Em paralelo a este povo de Deus, eu vou fazer aqui, olhe bem, um risco. Porque tem a história do povo de Deus e tem a história do povo de Satanás. Dentro da Bíblia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Desde o ano 1, nós já tivemos povo de Satanás. Quem era do povo de Satanás? Olha aqui. Existe na Bíblia claramente os descendentes de Adão e os descendentes de Caim. O povo que passou para o lado dele. A Bíblia conta uma história paralela de dois povos. O povo do assim diz o Senhor e o povo do assim eu penso. E isso você tem que saber estudar, entender direitinho. Para que você veja o que fez Caim passar para esse lado se ele era daqui. Atitudes. Decisões erradas. Querer que Deus aceite algo que Deus disse não. Não adianta. Posso dizer uma coisa para você com honestidade? Deus não vai aceitar o que ele já disse não. Não existe acordo com Deus. Nós não fazemos acordinho. Senhor, deixa só essa vez. Nunca vai acontecer isso. Se ele já disse não para alguma coisa, nunca ele falará sim para aquilo. Combinado? Porque Deus não evolui. Deus não precisa pensar assim. Hoje eu penso isso, mas amanhã eu descubro que aquilo era bom. Não existe isso. Se ele disse não hoje, nem sonhe. Amanhã ele vai continuar dizendo não. Então seria bom que você já tomasse providência logo. Quando Deus diz não faça isso, não use aquilo. Não viva assim. Não é hoje. Combinado? Está certo? Isso é ser cristão. Caim, no entanto, ele quis arriscar. Disse não. Deus não é tão assim. Se tornou representante do reino de Satanás. Vocês se lembram que até o pecado de Adão, Jesus veio e tirou Adão daquela situação. Foi ou não foi? Sim ou não? Mas quem foi que se entregou à situação ruim? Caim. Caim disse não me interessa. É o pai de uma nação terrível. E que nós não temos tempo, obviamente, não me atreveria a fazer isso com vocês, mas se vocês estudassem a descendência de Adão, qual é a descendência de Adão? De Adão até Noé, nós temos Adão, Sete, Enos, Cainamala, Léo, Jared, Matusalém, Lameque, Enoque e Noé. São dez. Vai estudar os dez de Caim, quem veio? Você não tem ideia da desgraça e da miséria do que eles foram. Estes daqui foram uma bênção tremenda. Estes outros foram uma desgraça um após outro de uma maneira terrível diante da Terra. É um negócio sem precedentes, porque, na verdade, quando Satanás entra, lembra, ele só vem para? Ele entrou, ele não tem amiguinho nenhum, ele não é amigo nem dos anjos dele. Não pensa que ele tem ali uma amizade, que se senta para comer alguma coisa boa, para confabular coisas boas. Não existe. Ele só tem miséria para repartir e para confabular misérias para acabar com a sua vida. Não se atreva a aceitar nada dele. Qualquer coisa que tem sombra dele na dúvida, não ultrapasse. Se tem sombra dele, sai fora. Entenderam isso? Corra disso. Vale a pena, tá bom? Então, veja, seguindo aqui, eu vou tirar essa linha, que é para não confundir com a de baixo, mas saibam que toda linha que é para Deus tem sempre a linha do inimigo em paralelo, tá? Embora tenhamos muitas religiões, Satanás tem mais de mil religiões. Mas a de Jesus é uma só. Deus nunca teve duas, tá? Deus nunca teve duas igrejas. Sempre teve uma. A igreja adventista do sétimo dia começou no Éden. E vai permanecer na eternidade toda. Porque a religião que o céu todo pratica é religião adventista. Entenderam? Sim ou não? Sim. Todos eles aguardam a volta de Jesus. Todos eles guardam o sábado. Todos eles creem na mortalidade da alma. Todos eles creem nas mesmas coisas que nós. Todos eles se vestem do mesmo jeito. Por isso que eu li ontem. Te darei o mesmo coração e o mesmo pensamento. Nenhum de nós vai pensar diferente um do outro. Uau! Nós vamos crer todos do mesmo jeito e pensar todos do mesmo jeito. Ainda estamos divididos. Porque se eu perguntar aqui, o que você crê sobre tal assunto? Um crê uma coisa, outro crê outra, outro crê outra. Mas vai chegar a hora que ninguém vai pensar diferente. Amém, senhores? Se você começar a pensar do jeito de Deus, todos pensarem do jeito de Deus, obviamente, ninguém vai pensar diferente. Por isso eu perguntei. Você acha que no céu vai ter alguém dizendo assim, ó, eu não gosto muito dessa saia aí. Vocês acham? Vai ter? Nunca? Não tem uma insatisfação no céu. Não tem ninguém fazendo sua vontade no céu. E aqui, o povo de Deus também não fará sua própria vontade. Bom, então gente, depois do êxodo, desta época ainda há ascensão. Olha como foi. O povo de Israel estava escravo e se tornou uma benção tremenda. O maior povo da Terra. Irmãos, os filmes de Hollywood não apresentam a realidade sobre o nosso povo. Os filmes de Hollywood apresentam o nosso povo com uma roupa de uma cor só, com uma cara, um cabelo sem condicionador. Terríveis! Com aquela cara de bobo, que não sabe para onde está indo. Que você pergunta as coisas e eles parecem. Porque humildade para o povo do mundo, é um pessoal meio burro, sabe? Um pessoal meio sem noção. Já notaram isso ou não? Nunca foi assim o nosso povo. Nosso povo, Deus os preparou, eram grandes príncipes temidos na Terra. Sabe quem era Daniel e seus companheiros? A palavra de Deus, ela ensina, repreende, corrige e educa. Já parou para pensar nisso? Isso é muito sério. A maior parte não quer. Mas nosso povo era um povo top de linha. Todas as outras nações queriam chegar perto do povo de Deus. Todo mundo queria. Só que o povo de Deus cometeu algumas misérias que os fez cair. Era para ser o maior povo da Terra. Com que intenção? Por que Deus queria que o povo de Israel fosse o maior povo da Terra? Respondam. Para salvar os outros. Nunca pense que era porque Deus queria um povo, nossa, um maior da Terra, uns ingleses. Não, Deus não queria isso. Deus não queria que fosse um povo soberbo. Deus não queria que fosse um povo, nada disso. Quando eu falo, o maior da Terra é em todos os sentidos. O exemplo de vida, o exemplo de educação, o exemplo de missão, o exemplo de finanças, o exemplo de tudo. O maior da Terra. Deus diz, eu quero você, cabeça e não cauda. Foi isso que ele falou ou não? Foi. E ainda é isso. Entre nós deveriam acontecer dificuldades, mas todas resolvidas. Nós deveríamos saber dizer para o mundo, eu sei como sair disso. Meu Deus me ensinou. Eu tenho um problema em casa, eu sei como sair. E eu te garanto que eu estou lhe dizendo. Você não é uma pessoa dentro do povo que não é capaz, pela graça e poder de Deus, de receber a solução. Todos aqui podem ter solução nos seus problemas. 100%. Saibam disso. É só você saber procurar na fonte certa. Eu não tenho dúvida disso. Nós podemos ser curados. Se não, nós não podemos cantar os rindos. Eu sei que ele cura, sim, a todo que o procura. É verdade isso ou não? Se não é verdade, para de cantar. É verdade? Eu te garanto que eu estou lhe dizendo. Você tem que começar a aprender a chegar perto do teu Deus, o teu Pai, o dono do universo todo. Chegue com confiança ao trono da graça e dizer, qual é o teu plano para mim, Senhor? Alguns de nós podem morrer de doenças. Dentro do plano, você sabia? Sim ou não? Sim. Você já parou para perceber como foi que Eliseu morreu? O maior homem de toda a Terra? Alguns de nós podemos morrer decapitados dentro do plano. Você se lembra de João Batista, o maior homem da Terra, como faleceu? Confiar em Deus não é fácil. E os discípulos morreram como? Sabe por quê? Porque morrer não é o principal. Morrer para nós é sono e lucro. O mais sério de tudo é viver. Como você está vivendo? Pode chover canivete ao nosso redor. Nós temos que estar com a cabeça erguida e dizendo, bendito seja o teu nome, Senhor. Se você não pensar assim, não vai funcionar. Bendito seja o teu nome, Senhor. Você tem que dizer. Mesmo chovendo canivete. Isso com honestidade. Dizer, que benção de Deus. Por quê? Porque você está dentro do plano dele. O povo do Senhor subiu, se tornou o maior da Terra, mas chega em Saúl, eles tomam uma decisão terrível no ano 3008. Qual? Não queremos um rei que a gente não vê. Nós queremos um rei que a gente veja. Bota um rei aí na nossa frente. Quem que eles estavam rejeitando com isso? E então o povo de Israel começou a descer. Era o maior povo da Terra, começou a descer. Aí começou a ser conquistado muitas misérias entrando no meio do povo. Toda vez que aceitamos uma coisa errada, é a perdição de nosso povo. Pode acreditar o que eu estou lhe dizendo. Nosso povo, do ano 3008 em diante, começou a cair e cair vertiginosamente. Ao ponto de 400 anos depois dessa queda, eles tinham caído já presas da Síria, presas do Diaki e Acolá, se tornaram pobres, cada um dividido para um lado e para o outro, brigas e guerras. vocês se lembram que em Salomão o povo se dividiu as 12 tribos, 10 para um lado e 2 para o outro. Se dividiram no que mesmo? Entre, olha, te assusta agora. Grava isso aqui. Por que que houve a divisão do povo de Deus? Mas qual briga? Pelo que? Conservadores e liberais. Parece com que tempo? Hoje. 10 tribos ficaram liberais e duas conservadoras. Parece hoje ou não? Se você estivesse lá com a vida que tem hoje, com qual das tribos você teria ficado? Pensa. Como é que é a sua cabeça? Você é liberal ou é conservador? O liberal aceita algumas inovações do mundo moderno. O conservador permanece naquilo que foi desde o início. e que será até o final. Aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando as pessoas perguntam mas você é conservadora ou liberal? Eu falo eu acho que eu sou normal. Por que isso? Você não pode ser maluco nem de um lado nem do outro ficar doido ali quebrando, xingando, batendo. Não pode. Se você perguntasse para Jesus eu acho que Jesus era normal. Ele não brigava nem pelo um lado nem pelo outro. Ele simplesmente vivia o evangelho. Sim ou não? E o povo do Senhor caiu tanto que se tornou presa da Babilônia. Escravos. O maior povo da Terra agora? Escravos. No ano 3.400. No ano 3.400 da história do mundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mil 2 mil, 1, 2 mil 4 mil Vocês entenderam? Aqui está a contagem crescente. 1, 2, 3. Quando chega no ano 3.400 faltava 600 anos para Jesus nascer. Porque quando Jesus veio tinha 4.004 anos que o planeta existia. Entenderam ou não? É rápido. É inteligente isso. No ano 3.400 era o ano 600 antes de Cristo. Faltava 600 anos para Jesus nascer. Aí, depois disso a Medo-Persa entra no poder. Vence a Babilônia e entra no poder no ano 539 antes de Cristo. Depois da Babilônia Grécia entra no poder. Lembra de Alexandre o Grande? Quem que se continua escravo? O povo de Israel continua escravo de toda essa gente. Aí, depois do ano 331 168 Roma sobe ao poder. A pior nação da Terra. Quer características desses reinos? Babilônia foi conhecida como a nação mais rica da Terra. Vocês não têm ideia do que era dinheiro, viu? Vocês não têm ideia. Nenhuma nação hoje teve tanto dinheiro quanto teve o povo da Babilônia. Mas mais rico que a Babilônia era nosso povo. Vocês sabiam que o povo de Israel era rico? Só em ouro. pega a descrição que a Bíblia dá do ouro que eles tinham no templo e veja se alguma nação hoje possui pelo menos metade do ouro que o nosso povo possuía. Tenta fazer isso. Pega e coloca em dinheiro. É uma soma tão alta, tão grande. São tantos trilhões de dinheiro que tem ali só no templo. Tá bom? Que vocês pasmam. Depois some o templo de Salomão. Coloca o valor no templo de Salomão. Você vai dizer gente que nação era essa? O povo de Israel. Aí quem vencesse o povo de Israel se tornava mais rico da terra. Porque era uma somatória do seu dinheiro com o dinheiro do povo conquistado. Então Babilônia se tornou o maior povo da terra. Os jardins suspensos da Babilônia. O povo mais rico. Característica do povo da Babilônia? Ricos, poderosos, muito dinheiro. Característica do próximo império, Medo-Persa. Bonzinhos. Vocês sabiam que os Medo-Persas eram bonzinhos? Eles, aliás, os Medos e os Persas se uniram para vencer o povo da Babilônia. Então eram dois povos, olha bem, dois reis bondosos. Aliás, foi bem por isso que eles ali, lembra de Neemias? Que estava servindo o rei, era um do nosso povo, um da nossa família, servindo o rei com uma carinha meio triste. O rei, por que você está tristinho? O que foi? ah, meu povo está ali sem terra e os muros todos estragados. Ele, ah, não, não precisa ficar assim, eu te dou dinheiro, vai lá e reconstrói. Foi isso ou não foi que aconteceu, senhores? E ele deu dinheiro. Foi no império Medo-Persa que começou as duas mil e trezentas tardes e manhãs, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Qual a característica do povo Medo-Persa? Bondade. São bons. Qual a característica do povo da Babilônia? Riqueza. Aí entra no poder um outro reino que venceu os Medo-Persas. Os? Os gregos. Os gregos venceram. Qual a característica dos gregos? Inteligência. Todo mundo queria botar o nome do filho de Astropecus, não sei das quantas. Todo mundo queria. Nome grego porque isso parecia que era inteligente. Uau! Sábios, cultos. Característica da Grécia? Cultura. Cultura grega. Presta atenção aqui no que você está ouvindo. Então, Babilônia, riqueza. Medo-Persas, bondosos. Os gregos, inteligência. Capacidade de... Nossa, eles eram catedráticos, eram capazes, eram gente do estudo, dos livros. Tá bom? Agora, te assuste o próximo reino que tomou o poder. Próximo reino que tomou o poder são os romanos. No ano 168 a.C., sobe no poder os romanos. Característica dos romanos? Pão e circo. Qual a característica dos romanos no planeta Terra? Não tinha inteligência, não tinha dinheiro, não tinha respeito e honra, não tinha nada disso. pão e circo. Os imperadores romanos foram conhecidos na história como o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Eles não tinham nem... Entenderam isso ou não? Eles não tinham nenhuma barreira moral. Só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, o povo romano era tão pão e circo, a vida deles era brincar, viver a vida toda para fazer um carnaval. Parece com que povo. Estou falando sério com vocês. Estou falando sério com vocês. Todo povo dominado por Roma tem essa característica. Qual a característica? São altamente desonestos, por isso que você tem que começar a mudar de cidadania. Sua cidadania é onde? São altamente desonestos, altamente sem pensar no futuro. O negócio é hoje, aqui e agora, é brincar, gastar dinheiro, trabalhar para gastar dinheiro com pão e circo, comida e brincadeira. Eu quero me divertir. São os praticantes do hedonismo. O que é hedonismo? Se eu gosto, eu pego. Se eu quiser, eu me apropio. Se eu venho e gostar, eu faço isso, eu quero para a minha vida e acabou. Eu quero ver alguém dizer. Característica de Roma. E neste império miserável, Jesus nasceu. Dentro desse império. Era o império romano que mandava o mundo quando Jesus esteve nessa terra. No pior império da terra. Entenderam isso ou não? Dentro deste sistema, Jesus apareceu. E quem que era escravo do povo romano nessa época? Nosso povo. Entenderam isso aqui ou não? Por que a morte de Jesus foi tão miserável, tão terrível? Império romano. Nosso povo estava envolvido com as práticas romanas. As práticas romanas sempre foram vergonhosas demais na história da terra. Avante. Após essa situação, veja bem, dentro do império romano, no ano 2 a.C., o próprio Jesus nasceu. 27 anos depois, olha bem, no ano 30, olha aqui que eu vou te falar. Jesus, olha, no ano 27, Jesus foi batizado. E no ano 31, ele morreu com 33 anos e meio. Jesus morreu com 33 anos e meio no ano 31 da nossa história. Tá certo? Então, o ministério de Jesus foi este daqui. Dentro da época das 2.300 tardes e manhãs, Jesus viveu esta parte. Aqui foi o ministério de Jesus. Foi esse tempo o ministério do Senhor. Depois da morte dele, quem ficou responsável pela igreja de Jesus? Os discípulos. Do ano 31 até o ano 34, houveram as maiores mortes que você pode imaginar. Paulo estava trabalhando nessa época. No ano 34, a morte de Estevão, quem que estava lá? Quem que estava? E uma curiosidade para você entender, e você também que está em casa, na hora que Estevão estava morrendo, só para você ver a atitude de quem entende que está salvo. O povo todo estava com pedras na mão e Estevão estava jogado num canto esperando as pedras caírem na sua cabeça e Paulo estava ali na presença dele. Sabe o que aconteceu? Estevão olhou nos olhos de Paulo e orou a Deus, Senhor, salve este homem. Sabia disso? Senhor, diz que ele fez uma oração a Deus naquela hora, clamando a Deus pela vida de Paulo, seu executor, e diz que aquela oração salvou Paulo. está escrito no livro Atos dos Apóstolos de uma maneira tão linda isso que é de arrepiar meus irmãos. Saibam que uma oração de alguém morrendo, olha que coisa tremenda, ele sabia, Senhor, nas tuas mãos entrego a minha vida. Estevão disse e estava orando a Deus que ele veja o céu aberto e meu Senhor ali. Gente, que glória, louvado seja o nome do Senhor. assim tombou um dos grandes servos de Deus, Estevão, que seja assim a nossa história, história de honra. E então, o que aconteceu, irmãos queridos? Desta época em diante, da época de Estevão em diante, a nossa igreja, liderada pelos apóstolos, que foi a igreja que Jesus fundou, que não era uma igreja diferente da de Adão, não era a igreja diferente de Noé, não era uma igreja diferente da época do povo de Israel, não era, era a mesma igreja, senhores. A igreja que Jesus fundou é a mesma igreja que existia desde o Éden. Entenderam ou não? Quando Jesus veio no meio do povo de Israel, Ele restaurou a igreja, tirando as coisas que tinham enfiado dentro dela, as coisas erradas que tinham enfiado dentro da igreja. Entenderam ou não? Então, os discípulos, quando começaram a viver aquela igreja, o povo disse, é uma igreja nova que vocês estão trazendo? E os judeus perseguiram, do mesmo jeito que perseguiram a Jesus, perseguiram também os nossos irmãos, os discípulos. Quem estava por trás disso? Quem veio para matar, roubar e destruir? Quem estava por trás disso era Satanás. Não pense que isso era a atitude de seres humanos. Por outro lado, você precisa entender que toda a tua atitude não é você que está no comando. Ou é Deus ou é Satanás. As tuas emoções, são Deus ou são Satanás que estão fazendo você pensar? Nossas emoções, como controlá-las? É muito importante que você saiba e entenda isso. Para que você tenha o vislumbre. Isso que eu estou pensando, que eu aprendi a pensar, essa minha maneira de agir. Por que eu não dou certo com meu marido? Por que eu não dou certo com minha família? Por que? Quanta paulada você ainda vai levar? Você tem ideia da quantidade de surra que você ainda vai levar? Tudo o que aconteceu até agora não é nada na frente do que ainda vai acontecer. O Senhor Deus disse através de sua serva e eu queria que você pensasse sobre isso. Que o que está por acontecer pena alguma é capaz de descrever. Pessoas que quando perderem o poder de Deus sobre elas, a misericórdia de Deus sobre elas, porque quando o Espírito Santo sair, o que vai sobrar nelas? E adivinha elas como é que vão tratar você? Com algum respeito? Você acha que eles vão ter algum medo de estuprar as pessoas na rua? Já fazem isso hoje sem nenhum pigo de medo. Irmãos, não pensem que vai ser fácil. Quem não for muito forte, quem qualquer coisinha está dodói, qualquer coisinha achar, olha, eu não quero voltar nessa igreja porque me olharam feio. Cuidado. Se você não for blindado e precisa aprender a ser blindado, por isso o nome da vigília. Sabe qual é o nome da vigília? Como aprender a vencer nos últimos dias. Você tem que aprender. Blindados para resistência, blindados para crescer diante de Deus. Você quer saber de uma coisa, Marcos? Nós deveríamos fazer vigília todo mês. Você tem que fazer um monte de vigília que traz o povo, ora e clame, ora e clame, ora e clame. Nós temos que estudar assuntos profundos, nós temos que ter material, temos que pegar essa palavra de Deus e abrir, estudar de verdade. Irmãos, é impossível que nós como adventistas não entendamos nossa vida. Você tem que saber de cor. Sabe por quê? Vai ser tirado da Bíblia. Como você vai explicar? gaste tempo com isso. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Gaste tempo com isso. Após a entrada, eu vou trazer, viu que eu trouxe a situação para cá? Eu fiz grandão aqui, o que estava pequenininho lá. Percebeu ou não? Ano 34, está vendo? Até o ano 100, percebe? Do ano 34 ao ano 100, a igreja de Éfeso é a igreja pura. É o tempo que a igreja de Deus foi pura. Por quê? Quem vivia nessa época? Os discípulos. Então, eles não deixavam entrar nada de errado na igreja. Extremamente perseguidos. Foi uma época que todos os discípulos foram mortos, exceto João. Entenderam isso ou não? Mas do ano 100 até o ano 313, a igreja de Esmirna, foi uma igreja tão perseguida, gente, tão perseguida. É a época chamada catacumbiária. Por quê? Catacumbas. O povo não tinha onde assistir as igrejas. Por quê? Porque começaram a ser perseguidos e queimadas todas as igrejas do povo de Deus. Vocês sabiam disso ou não? Eram queimadas as igrejas. E aí, sabe o que eles faziam? Corriam para as catacumbas e adoravam a Deus nas catacumbas. Só que o povo morria de medo das catacumbas porque pensava que tinha defunto lá, entendeu? Aí os outros, nós adventistas não temos medo de defunto? Vocês têm? Eu não tenho, também não, nem eles. Aí eles iam para dentro das catacumbas, adoravam a Deus sem problema nenhum, tocavam, cantavam e o povo lá longe ficava olhando lá. Eu não chego. Por que eles tinham medo? Medo de defunto. Por isso, as catacumbas foram lotadas de cristãos, filhos de Deus. Mas foi o ano da maior miséria de todos os tempos para o nosso povo. Foi a época em que eram mortos milhares de milhares e o sangue deles era semente. Entenderam isso? Do ano 100 ao ano 313 foi a época de maior matança e Satanás viu que cada um que ele matava outros ressurgiam em milhares. Ele matava um e o que que acontecia? Uma multidão se levantava aceitando essa fé dos cristãos. Tá bom? Aí o que que ele fez? Vou mudar a coisa. No ano 313 a igreja que vinha retinha assim ó, olha lá, tudo reto. A igreja que vinha retinha começou a cair. Por que que a igreja começou a cair no ano 313? Começou a aceitar umas besteiras dentro da igreja. O que por exemplo? No ano 300 a primeira detalhe da igreja errada começou a acontecer. O que? Gente que veio de fora batizou uma criancinha. Vocês sabiam que foi no ano 300 o primeiro batismo infantil? A igreja de Deus nunca tinha batizado criancinha. No ano 300 batizou o primeiro. quem foi? O povo de fora que entrou dentro da igreja não muito convertido trouxe as práticas mundanas para dentro da igreja. Você entendeu isso ou não entendeu? No ano 310 começou-se a rezar pelos mortos. Adventista não fazia isso. Quem trouxe essa prática? No ano 320 te assuste começou-se a acender vela para os mortos. Quem trouxe essa prática? Estou falando que isso estava acontecendo dentro da igreja de Deus. No ano 321 aceitou-se o domingo Constantino. Você está vendo como as coisas são gradativas? Pecado após pecado vai entrando porque Satanás está semeando para você ficar bem calmo. Ah, não tem problema. O que uma geração tolera a próxima aceita. é tolerado. O que tem? Não tem problema nenhum. Não existe problema. Vocês se lembram que nossa igreja não usava esmalte. Você lembra disso? Não usava. Hoje em dia o pessoal tem uma unha desse tamanho toda pintada e ninguém fala nada. Não se podia usar nenhum tipo de brinco. Não se usava calça comprida na igreja. Não se usava roupa cavada. Vocês lembram disso ou não, queridos? E por que antes podia e agora não podia e agora pode? ou não pode? Você tem que pensar sobre isso. Você tem que raciocinar. Irmãos, não estou dando recado para ninguém. Quero dizer para você que a minha obrigação é falar e eu tenho que falar porque Deus vai me cobrar. Essa responsabilidade de ter a Bíblia na mão como pregadora de sua palavra não pode me deixar de falar. E por que hoje é permitido? Por que é que um rapaz pode namorar com uma moça? Vocês sabem como é o namoro de um cristão verdadeiro? Temos que estudar sobre isso. Todo mundo tem que acordar viver e ir para o trabalho comer criar filhos todo mundo tem que ter depois que cresce tem que arrumar alguém para casar isso é natural. Agora essas coisas você tem que estudar como é que Deus aceita? Não é só fazê-las. Como Deus aceita que eu acorde? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Que roupa Deus quer que eu vista durante esse dia? Que comida Ele quer que eu coma hoje? Como que Ele quer que eu viva no trabalho? Como que Deus quer que eu namore alguém? se não nós estamos vivendo o reino de Satanás pensando que somos cristãos? Sim ou não queridos? Entenda isso é simples assim você tem que pesquisar vamos pesquisar o que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da minha atitude? Como deve ser um casal adventista casados? Como é que é sexo entre casados? Aliás só existe sexo entre casados na igreja adventista. o que Deus pensa mesmo sobre homossexualidade? Eu não entendo algumas coisas sabe irmãos que se fala hoje eu não aceito mas eu respeito irmãos o que está por trás dessa frase? Pensa nisso tem alguma coisa errada que nós aprendemos a falar porque a sociedade fala não é assim eu tinha dois velhinhos numa passeata na Avenida Paulista em São Paulo numa passeata da Parada Gay aí o repórter foi e perguntou para eles vocês são gays? porque os velhinhos estavam lá o velhinho e a velhinha ali o pessoal passando eles fazendo assim feliz da vida aí o pessoal vocês dois são gays? Não! Imagina! Por que vocês estão aqui? Ah! Porque eles merecem nosso amor O que está por trás dessa frase? Eu queria que você pensasse e não ficasse confuso não fique confuso não fique O que está por trás dessa frase? As pessoas que ouvem isso dizem eu sou respeitado no que eu falo eu posso continuar fazendo isso você tem que ser claro dizendo eu posso amar você mas não aceito de jeito nenhum isso não é aceito você não vai para o céu você tem coragem de falar isso? Vai ter que ter você tem que ter um discurso diferente no mundo quer que eu te diga uma coisa? Eu trato alguns homossexuais é meu trabalho tratar de pessoas com problemas de ordem emocional quer que eu te diga uma coisa em nome do filho de Deus? Todas as pessoas que aceitaram o tratamento que Deus dá todas todas deixaram de ser homossexuais sem falhar uma irmãos gente que se tornou com família pais de crianças mães de filhos mãe de família e tudo ouça o que eu estou lhe dizendo em nome do filho de Deus gente que deixou para sempre essa vida por quê? porque é um comportamento aprendido é a busca de afeto no lugar errado ouviram o que eu estou dizendo para vocês ou não? Deus nunca vai aceitar isso não tem acordo irmãos não existe acordo só que nós aprendemos a fazer acordo em várias áreas na vida pensando que Deus age assim se eu falar tal coisa Deus aceita não vai aceitar não tem jeito irmãos pode ser a coisa mais simples do mundo Deus é Deus e ponto final e foi isso que estes discípulos tinham entendido não posso aceitar só que chega aqui algumas pessoas começam a aceitar o que não presta e a igreja de Deus caiu a igreja de Deus por isso que a bíblia fala de igreja caída entenderam isso ou não? por quê? porque deixaram entrar nela algo que não é do marido presta atenção nisso aqui agora todo mundo está prestando atenção? Deus chama a igreja dele de igreja virgem sim ou não? o que é uma mulher virgem casada? porque se é esposa de Cristo se ela é a igreja a igreja pura como é que ela pode ser pura e ser casada? pode sim como? se entenda aqui uma mulher que casou com um homem e aceita no seu corpo só o que é do seu marido ela é pura sim ou não? sim agora uma mulher que é casada mas aceita dentro do seu corpo homens ela é prostituta entenderam ou não? a igreja que aceitou algo de outros que não é do marido é a igreja prostituta vocês entenderam isso ou não entenderam? então a igreja que aceitou o que não prestava se tornou no ano 538 que você vai entender agora a igreja do Senhor era chamada católica apostólica cristã católica porque é universal apostólica porque é da época dos e cristã porque quem mandava nela era Cristo quando a igreja começou a aceitar coisas de fora ela se tornou católica apostólica romana no ano 538 ela se tornou católica apostólica romana com a união da igreja e o Estado só que houveram uns poucos cristãos que mesmo entrando tudo que não prestava na igreja eles continuaram servindo a Deus quem eram estes? só que eles precisaram fugir foram morar nas montanhas porque eram muito perseguidos entenderam que eu fiz a caída da igreja mas coloquei aqui uma quantidade que continuou até lá entenderam isso ou não? então no ano 538 da história cristã porque depois de Jesus começou a contar 1, 2, 3, 4, 5 sim ou não? depois de Jesus começou a contar 1, 2, 3 vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Jesus dividiu a história até Jesus 4, 4, 4 anos depois começou 1, 2, 3 estamos no ano 2019 tá? agora presta atenção no ano 538 depois de Cristo depois de Cristo aconteceu a união da igreja e do Estado tá? e esta igreja começou a mandar no mundo e mandou por 1260 anos tá aqui filho a sua pergunta no ano 538 a 1798 foi a época dos 1260 anos da igreja mandando no planeta só que no meio desse tempo no ano 1517 um homenzinho olha aqui que coisa interessante um padre quem era ele? começou a estudar a palavra de Deus que disseram pra ele que nunca tinha sido escrita te assuste viu? ele encontrou a palavra de Deus e começou a ler ao ler ele descobriu justificação pela? e ao estudar a Bíblia ele viu que a igreja estava errada que o que a igreja fazia e pregava não era o que tinha sido falado pela Bíblia aí 99 teses sobre justificação pela fé ele escreveu e colocou na porta da igreja da missa naquele dia de manhã cedo o povo foi de manhã pra missa quando chegou na porta viu a igreja fechada ainda e aquele papel imenso com 99 detalhes que a igreja estava errada e o povo leu aquilo e voltou pra casa falei eu não fico mais aqui eram chamados os protestantes porque protestavam contra a igreja mãe ali houveram várias igrejas que começaram a protestar por exemplo um pouquinho antes de Martinho Lutero teve outro que disseram que quem era infalível não era o papo era a Bíblia criaram a igreja Irmãos Unidos foi Hus John Hus sabem disso 100 anos antes de Lutero ele criou uma igreja protestou contra a igreja saiu da igreja aqui começou igrejas a sair da igreja mãe e formar suas igrejinhas entenderam isso eram os protestantes saindo da igreja e formando igreja por exemplo Roger Williams descobriu o batismo que aqui no ano 300 tinham batizado criancinha Roger Williams aqui ó na frente depois do ano 1517 descobriu que só se batiza adulto então criou a igreja batista cada igreja que foi saindo foi criando uma igreja com o que foi descobrindo entenderam ou não? olha agora então várias igrejinhas foram saindo e foram criando a sua protestante igreja presbiteriana igreja batista igreja ló 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 um monte de igreja aliás tantas igrejas foram formadas nessa época e apareceu um homenzinho chamado Guilherme Emília e começou a pregar o que? a partir dessa data aqui ó 1830 por aí ele começou a pregar o que? a volta de Jesus o livro de Daniel e aí em associação com um rapazinho chamado é Tiago Aite vocês conhecem ele? conhece ou não? Tiago um rapazinho e Ellen que estava juntando o mesmo grupo estudando eram todos jovens assim não pensa que eram os velhos caducos viu? nossa igreja começou com quem? todos estudando de joelho no chão façam isso viu? de joelho no chão buscando a Deus clamavam e oravam jovens buscando ao Senhor que idade Ellen tinha irmãos? não desprezem essa época lutem por isso aqui e vocês tem que começar a fazer valer busquem a Deus de joelhos peça Senhor me ajude a não ser o nhenhenhen da vida a lutar levantar minha cabeça e fazer o melhor vocês ouviram? e este povo começou a estudar gente é incrível depois de 1844 estudaram como nunca depois da grande decepção e em 1863 1863 100 anos antes dessa serva nascer nasceu a igreja adventista do sétimo dia olha o que eu vou te dizer aqui tanta igreja tinha saído da igreja mãe só que uma diferença da igreja adventista para as outras guarde esta informação essa daqui descobre que a bíblia é infalível a outra descobre justificação pela fé outra descobre o batismo outra descobre uma série de coisas foi descobrindo e fazendo sua igreja com sua descoberta esta igreja é a única que tem todas as descobertas nela mesma entenderam ou não não descobriu só um ponto descobriu a doutrina de Daniel e Apocalipse a bíblia inteirinha justificação pela fé batismo alimentação tudo junto é a única igreja que reúne todas as verdades nela mesma é por isso que é a igreja daqui é a igreja que tinha todas as verdades nela mesma entenderam ou não e esta igreja olha de 1844 para cá até o ano 2019 irmãos foram tantos acontecimentos tantos acontecimentos tantas profecias centenas de profecias que aconteceram a partir de 1844 a maior parte das profecias da bíblia se cumpriram nessa época você está vivendo em época de cumprimento de profecias diante do seu rosto nós estamos na época do Apocalipse 13 sabiam ou não o que está escrito em Apocalipse 13 irmãos nós tínhamos que saber de cor as bestas a besta que sobe da terra a besta que sobe do mar a besta que sobe do abismo as três bestas você tinha que saber isso de cor irmãos vou fazer uma um desafio que cada vigília que tiver aqui vocês vierem estudem sobre profecias clamem a Deus sobre isso sentem-se para isso ajoelhem-se para isso clamem a Deus e vocês sabem que estamos vivendo muito perto da volta de Jesus eu coloquei um ponto de interrogação porque eu não sei a data que ele volta após a volta de Jesus começa o que? milênio estaremos no céu sim ou não? louvado seja Deus e após o milênio o que que desce? Jerusalém a santa cidade tá? e então começa a eternidade de novo de eternidade a eternidade estão vendo isso? vai parar de contar o tempo é bom ou não? este tempo aqui que vocês estão vendo é um hiato dentro do tempo para poder resolver a história do pecado e você faz parte disso compreendeu? eu queria que você tirasse foto disso e começasse a estudar em casa tira foto disso aí para que eu possa agora pela graça e poder do Senhor abrir a Bíblia vocês sabem o que que é isso aqui? isso daqui são cinco livros do espírito de profecia e a Bíblia todinha quais cinco livros? então explica isso daqui que eu acabei de mostrar para vocês patriarcas e profetas profetas e reis desejado de todas as nações atos dos apóstolos e grande conflito tá bem? e a Bíblia aqui está a Bíblia todinha de Gênesis a Apocalipse está aqui tá bom? a história da redenção conta um pouco né? mas como a história da redenção é tudo resumido o livro a história da redenção conta resumo do que a gente tem nesses cinco livros tá? mas é muito lindo deve ser lindo irmãos aqui está a história do seu povo essa é a história da sua vida combinado? é a sua história posso dizer uma coisa a você? você tem que saber isso de cor tira foto porque não vai dar tempo de você copiar porque a gente tem bem pouquinho tempo para estudar o que eu vou mostrar agora vocês sabem o que é isso que está na lousa? é o TCC dos alunos da escola de profetas eles tem que aprender a me explicar isso de cor com todas as datas gravadas na cabeça sem precisar procurar em nada e explicar todas as profecias da Bíblia em quantos minutos eu fiz isso aí irmãos? pensa em dez minutos você tem que aprender a fazer isso também você tem que aprender a fazer isso na verdade se você fizer isso você terá entendido o seu povo e pode explicar provando provando ouça o que eu estou te falando que é verdade mesmo que nós falamos na Bíblia sabe o que os alunos têm que fazer? tem que dar todos os textos bíblicos debaixo de cada uma data dar o texto bíblico onde prova isso do que eu estou falando? do ano 1 até o êxodo do ano 1 ao êxodo é do livro Gênesis êxodo levítico números e deuteronômio aqui estão esses cinco livros daqui em diante do êxodo para frente nós temos as histórias do nosso povo te assusta são reis crônicas sim ou não? começam os livros de reis crônicas ali você encontra salmos você encontra provérbios são estes livros que são aqui nessa época aqui começa o livro de Daniel e os profetas menores aqui ó Daniel e os profetas menores aqui começa Mateus Lucas lembra? os evangelhos começam aqui aqui estão e daqui em diante começa o que? aqui é que começa livro de Apocalipse aqui é Apocalipse livro de Apocalipse Atos dos Apóstolos do ano 34 ao ano 100 o livro Atos dos Apóstolos está aqui do ano 100 em diante Apocalipse e Daniel a Bíblia todinha está aí para que você possa compreender com facilidade você tem que entender isso você sabe o que aconteceu com seus antepassados? isso não é costume de brasileiro brasileiro quer viver hoje quer viver o agora quer nem saber de nada já notaram ou não? como que brasileiro é? você tem que começar a ter a cidadania celeste você tem que entender a respeito do teu povo você é de que povo mesmo? pensa que povo você é irmã? você não é daqui Abraão esperava a pátria celestial sim ou não? sabia que não era daqui dessa terra ele não tinha pego com nada aqui ele estava aqui mas não era daqui você é do céu moça você é do céu uau essa daqui é a tua história tá bom irmã? é a tua história houveram pessoas que ganharam e houveram pessoas que perderam a batalha na nossa história que sejamos nós que venhamos a vencer a batalha combinado queridos? só que nessa época que eu falei lá com ele eu não lembrava disso aqui fiquei com muita vergonha fiquei sem poder falar nada gaguejei gaguejei inteligente como é vocês sabem que uma das características de um rei é ser prudente não fazer ninguém não humilhar ninguém sabiam disso ou não? uma das características da excelência do caráter de alguém é não humilhar pessoas é não humilhar pessoas ele disfarçou muito bem quando ele viu que eu não sabia nada que eu mal sabia o meu sobrenome né? como boa brasileira que coisa feia então diante disso comece a pensar pensa diferente você não é dessa terra você é do céu entenda teu passado e eu posso contar houve um rei na minha ascendência que venceu muitas batalhas quarenta batalhas quarenta vitórias de quem que eu estou falando gente? de Salomão quarenta anos de 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 vida olha que aliás quarenta anos de Davi quarenta batalhas e quarenta guerras vencidas Salomão quarenta anos nenhuma batalha você sabe por que que ele não teve nenhuma batalha? é interessante isso também por que que ele não tinha nenhuma batalha? por que? porque o pai dele o chamou e disse assim antes de morrer filho venha cá você vai pegar o reino agora eu tive quarenta anos e quarenta batalhas só sofri você mate todos os infiéis o que que ele fez? não teve uma batalha por que? porque ele não precisou nenhuma guerra Salomão não precisou de guerra nenhuma gente ele matou os infiéis posso dizer uma coisa pra você? não tem coisa pior do que você trabalhar com infiel mantém o infiel dentro do reino você vê o que acontece mantém o infiel ele pegou todos os infiéis e decolou decolou tira tudo e ele ficou com um reino puro ninguém conseguia chegar perto dele ninguém 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 ele não tinha traidor no meio dele mais entenderam o que eu tô falando pra vocês? isso é muito sério dá uma olhada na história de Davi quantos infiéis tinha quanta gente lutava contra ele como ele tolerou gente ruim pense sobre isso analise sobre isso e posso dizer uma outra coisa que nós temos que aprender também irmãos eu rogo a você que aprenda o que eu vou te falar você tem que aprender a ser bom olha o que eu vou falar sem as pessoas pensam que ser bom é aceitar tudo que tá errado sem ser conivente o que é ser bom sem ser conivente as pessoas pensam que pra ser bom a pessoa tem que aceitar tudo não é isso Jesus com toda a calma bondade tato excelência no trato dizia não aceito isso e ponto final muitas pessoas pensam que você eu qualquer um das pessoas somos maus olha o que eu vou te falar maus você é má porque não me deixa fazer tal coisa os jovenzinhos lá de casa os meninos pode pular como eu falei pra vocês pode agarrar no teto passar o dia grudado no teto de raiva não tem celular ainda passo fala não não tem acordo pode fazer a tromba que for o erro é erro gente não se faz acordo com o erro quem que aprende eles aprendem nesse final de semana tivemos uma dificuldade terrível com uma menininha nossa e ela eu não posso acreditar que vocês não vão fazer isso e aquilo e todo mundo quieto calado deixa ela lá deixa ela deixa brigou chorou esperneou ai 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 pode fazer o que você quiser você já sabe a nossa posição não é não porque ela estava fazendo um negócio bem errado mas bem errado mesmo aí o que aconteceu ontem à noite eu escrevi para a mãe dela e perguntei como ela está ela falou bem assim ela passou o dia todo de sábado cantando no final do dia eu perguntei porque você está cantando ela falou assim porque eu li aqui que Deus está certo e que vocês estão certos e pronto a gente falou que legal se nós tivéssemos cedido o que ia acontecer na vida dela presta atenção um dia ela ia ler isso de quem que ela ia começar a desconfiar sim ou não da gente quando teus filhos sabem que está errado e que você cede eles não confiam mais em você não pense que bondade é aceitar o que está errado não é seja calmo bondoso mas não aceite o erro ouviram? para isso você tem que ter bastante joelho no chão e firmeza quem dirige um ministério sabe o que eu estou falando que o pessoal quer muito que a gente aceite o errado quando a gente coloca um monte de gente dentro da nossa casa cada um quer fazer de um jeito e você tem que ter um padrão você fala não é isso aqui não mas eu quero desculpe mas este é o padrão sinto muito pronto comece a pensar sobre isso muita coisa você elimina se você começar a pensar como Deus pensa como Deus pensa Deus tem um padrão só para toda a humanidade para todo o universo para todos os seres no mundo não caído sim ou não? sim eu te convido a vencer abra sua bíblia por favor em Deuteronômio capítulo 33 por favor em nome de Jesus depois de te apresentar a tua história quero te apresentar a última história deste final de semana Deuteronômio 33 por favor Deuteronômio 33 por favor em nome de Jesus abra sua bíblia nessa parte da mensagem do Senhor e vamos ver essa última parte da mensagem de Deus para nós Deuteronômio 33 eu quero que você feche os olhos agora que nós vamos ler um pedaço tremendo da palavra de Deus você vai ver uma das histórias mais fantásticas mais fantásticas que você já pode ouvir vamos fechar os olhos e vamos orar querido Deus e Pai bendito seja o teu nome para sempre rogamos a ti que nesses últimos minutos que temos o Senhor seja o centro da nossa mente e do nosso coração reorganiza a nossa história oh Pai queremos que fazer parte do povo vitorioso na tua presença encha-nos o coração e a vida reorganiza-nos para a glória do nome de Jesus em nome dele que rogamos e agradecemos Amém Deuteronômio 33 verso 26 em diante tem uma mensagem direta de Deus para você e para mim olha só o que está escrito aqui presta atenção Deuteronômio 33 verso 26 em diante não há outro ó Jesus um semelhante a Deus que cavalga sobre os céus para tua ajuda e com a sua alteza sobre as mais altas nuvens o Deus eterno é a tua habitação e o teu apoio são os braços eternos ele expulsa o inimigo de diante de ti e diz destrói-o portanto Israel habitará em segurança e a fonte de Jacó a sós na terra do grão e do vinho novo onde os céus destilaram orvalho bem-aventurado és tu ó Israel quem é como tu povo salvo pelo Senhor ele é o escudo do teu socorro e a espada da tua glória assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre os seus altos 29 verso primeira parte bem-aventurado és tu ó Israel quem é como tu povo salvo pelo Senhor olhe para cá por favor quem foi que falou essas palavras Moisés Moisés quando te assuste agora o Senhor Deus tinha um servo de 40 anos a seu serviço 40 anos é bastante sim ou não um homem de 120 anos que não tinha os olhos baços não tinha sandálias de seus pés gastas e sua roupa também não tinha gastado um homem que dirigiu o povo de Deus com uma calma e paciência como ninguém jamais o fez o servo de Deus no meio de um povo o pastor que teve o maior distrito de todos os tempos 3 milhões de pessoas sob o seu comando pode imaginar isso um homem que Deus chamou Deus pode fazer isso? pode Deus pode chamar um e dar a ele a incumbência? sim eu queria que você começasse a pensar e a trabalhar de outra maneira Deus não se importa com o que você é ele se importa com o que você deixa ele te dar ouviu o que eu estou lhe dizendo? fracos somos todos nós mas se você deixar Deus se torna muito forte Moisés um assassino hum é isso mesmo um homem que cometeu assassinato cruel um homem que confiou no braço de sua força na força de seu braço que então foi sustentado por sua força e sofreu terrivelmente teve que ser banido por 40 anos eu preciso de comentar uma coisa Deus não esperava que Moisés libertasse o povo de Israel como um ermitão do deserto eu vou repetir o que eu estou lhe dizendo Deus não esperava que Moisés libertasse o povo de Israel como um ermitão do deserto para isso ele o salvou de um cestinho no rio Nilo e mandou ele ser criado aonde? quem que Deus esperava que ele tivesse se tornado? Deus esperava que ele se tornasse o maior regente de todos os tempos e desse a ordem o povo sai mas Moisés inventou de matar um homem nós mudamos os planos de Deus a gente vai lá e estraga as coisas mas Deus vai lá e conserta e dá um jeitinho sabia disso? o Senhor Deus faz as coisas funcionarem dentro do plano da redenção essa tem sido a especialidade de Deus arrumar o que estragamos Deus é o consertador das misérias que fazemos chegará o dia que Deus vai dizer basta ele não vai consertar mais nada de um momento em diante nós é que temos que começar a aprender diante de Deus a sermos firmes o suficiente para Deus não precisar fazer estas coisas com a nossa história mas a de Moisés foi assim abre seu ouvido quando ele disse quem é como tu ó Israel povo salvo pelo Senhor ele estava olhando para todo o povo todas as tribos na sua frente ali estava Rubem Simeão Levi Judá Isaac Embolon estavam todos os filhos de Israel e suas tribos atrás deles ele estava acostumado a ver Deus acordá-lo pela manhã e dar uma série de orientações para ele ele estava acostumado que Deus dizendo sobe ao monte eu quero falar com você faça isso faça aquilo olha imagine um homem com quem Deus fala face a face era assim com Moisés no entanto uma manhã Deus o acorda e dá uma notícia que para você e eu talvez fosse a notícia mais dura da vida Moisés levante pois não senhor hoje você vai morrer como você enfrentaria se Deus dissesse isso para você aliás eu preciso lhe perguntar o que você sente a respeito da morte te importa de morrer seja honesto seja honesto Moisés levantou e Deus ainda disse hoje no dia da tua morte você tem duas incumbências especiais falou você vai compor um hino hoje como assim que sentimento uma pessoa tem quando ela sabe que ela vai morrer ela não está ouvindo isso de um médico de alguém de um futurista de uma cartomante está ouvindo de Deus Deus disse você vai morrer ponto final sim ou não e quando Deus diz Deus faz você vai morrer Moisés mas eu quero que você compõe um hino hoje Moisés tinha tanta confiança no Deus dele que ele foi lá e compôs o hino mais bonito do planeta no dia de sua morte e eu quero que você cante esse hino na frente de todo o povo e ainda chame o povo e abençoe tribo por tribo porque o que você disser para a tribo vai ser aquilo que vai ser a história delas eu vou te dar essa inspiração que preparo emocional Moisés tinha que homem preparado emocionalmente era Moisés porque ele ouviu que ia morrer e mesmo assim ele conseguiu cumprir tudo até o último momento sabe por que? ele tinha um compromisso com a vida e não com a morte ele sabia que a morte dele seria um sono ele sabia que se tivesse entregue nas mãos do Senhor a coisa funcionaria e então Moisés se levanta compõe o hino e chama todas as tribos ali estava o ancião na frente deles e ele começa falando sobre Rubem começa falando sobre Simeão Levi Judá Isaac todas as tribos e ele fala e lança a situação sobre eles e canta o hino e dá orientações a Josué e diz Josué tu meterás este povo na terra prometida e ele fala em nome de Deus naquela hora e diz eu estarei contigo na verdade ele estava falando ele não estaria junto com Josué e ele estava falando em nome de quem? imagine isso que um líder dirigido por Deus pode falar assim e aí sabe o que aconteceu? Moisés pega despede-se do povo e começa a subir um monte nebo e as pessoas olhando para ele ele já tinha subido tantas vezes em cima de montanhas passado lá quarenta dias então o povo nem acreditou nessa história que ele iria morrer e ele começa a subir quando Moisés começa a subir ele começa a passar em revista a sua vida ele começa a pensar será que eu fui perdoado do meu pecado porque é isso que alguém tem que pensar quando os dias se aproximam tem que fazer um conserto com Deus começa a pensar a respeito de sua história e ele passou em revista a sua história e começou a pedir a Deus perdão olha o que eu vou te falar quando ele está subindo Deus então olha as pegadas de Moisés subindo o monte Deus chega para ele e certifica-o de que ele estava salvo e o Senhor Deus diz Moisés olha para trás e ele olha quando ele olha do local onde ele estava no monte ele olha para baixo e vê então o povo de Israel gente andando para lá e para cá as tendas expostas o santuário e ele olha e vê o povo aquela multidão e Deus fala ele olhando vê até um homem levando o cordeirinho para a hora do 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 sacrifício imaginem isso e então o Senhor Deus diz continue subindo Moisés e Moisés continua subindo o monte negro com dificuldade das pernas de 120 anos quando de repente o Senhor Deus fala de novo vira de novo Moisés olha para trás quando ele olha não estava mais o povo de Israel agora ele vê uma grande cidade no lugar onde estava o povo lindos vergéis ele vê abelha silvestre passeando para lá e para cá lindas árvores vê o canto dos pássaros um monte de borboletas ele fala o que é isso Senhor aquele povo que ele tinha visto antes estava alto robusto imenso com a cara de saúde parecia que ele estava vendo o segundo éden ele o que é isso Senhor o que é isso que eu estou vendo o Senhor Deus dá a seguinte informação abre bem seu ouvido agora Deus diz assim isto aí era o que o povo teria sido se tivesse seguido o que eu pedia 40 anos atrás o que é que Deus teria construído no deserto o que é que teria nessa cidade abelha silvestre no deserto teria levantado ali pela graça e poder do Senhor uma grande quantidade de árvores sim ou não imagine gente era um povo que tinha um rio que caminhava onde eles botavam o pé o rio caminhava junto comida caia do céu irmãos não pagavam imposto para ninguém era o povo mais rico da terra o próprio Deus morava no meio deles o Deus eterno mudou de habitação para morar no meio deles vocês sabem o que é isso? nunca aconteceu com nação alguma algo como essa que o Deus que eles adoram vem e mora no meio deles e nunca nunca perdia uma guerra nada alguém vinha de fora para lutar o Senhor Deus pedia as coisas mais estranhas para o povo confiar em Deus não é fácil o Senhor Deus pedia dar uma volta sete vezes ao redor da cidade aí eles davam agora dá um grito ah! e o muro cai me diga se isso é técnica de guerra ou então vai lá e bate bate bem alto e vai bater e bate bate o povo de ansiedade ficar doido e começou a se matar eles mesmos mataram-se entre si o povo não precisou guerrear quem guerreava pelo povo era o próprio Deus assim era no teu povo queria que você soubesse que Deus é que guerreia as tuas lutas ele ainda continua da mesma forma mas infelizmente nós guerreamos antes dele a gente tenta resolver as coisas antes de Deus é assim entendeu? irmãos olha ali o que aconteceu encha seu coração para você compreender Moisés quando olhou tudo aquilo diz que parecia que ele estava olhando para um segundo Éden era a coisa mais bonita que ele podia ver que lindo o povo alto robusto cheio de saúde quando ele entendeu o que poderia ter sido diz que Moisés chorou Senhor pela desobediência continuavam como ermitões ermitões do deserto aí o Senhor Deus sobe de novo Moisés Moisés continuou subindo agora com os olhos cheios de lágrima pensando meu Deus o que nós perdemos só que quando ele está subindo Deus pede olha de novo Moisés e ele olhou agora já não tinha mais não era mais aquela visão ele viu o povo no futuro viu o grande povo de Israel sendo escravo da Babilônia viu o povo de Israel sendo escravo de vários povos viu o povo de Israel matando Jesus e diz que ele começou a sofrer com aquilo angustiado ele viu Jesus nascendo na manjedoura ele viu Jesus crescendo em seu ministério na visão que Deus estava dando a ele agora ele enxergou tudo o que o povo de Israel faria e o próprio Jesus mas daí ele vê uma coisa sabe o que ele vê na visão? vê que ele ajudaria Jesus no Getsemane e ele se assustou como assim Senhor? você sabia que ele viu isso? no dia de sua morte ele viu que ele iria ajudar Jesus ia descer lá no monte da transfiguração sabia ou não? e ele não entendeu nada daquilo como é isso Senhor? e ele viu uma outra coisa abre bem seus ouvidos viu que ele mesmo abriria as portas do céu para o Senhor quando Jesus ressuscitasse você sabia que foi Moisés que abriu as portas do céu? ele viu quando ele viu isso diz que ele encheu os olhos de lágrima e começou a chorar a chorar assustadoramente e disse Senhor nosso povo vai te matar ele falou vai esse povo todo vai me esquecer mas ele viu as jornadas do povo de Deus depois da morte de Jesus viu o novo Israel se levantando o novo Israel subindo no meio das profecias ele enxergou o último povo que iria se levantar como um troféu na mão do Senhor e então ele deu glórias a Deus ele disse então Senhor no teu Israel ganhará a salvação Senhor Deus disse vão ganhar a salvação quem era esse Israel que ganharia a salvação? e então Senhor Deus disse vira Moisés Moisés virou e continuou subindo e quando chegou num patamar calmo o grande guerreiro deita-se para descansar e Deus disse fecha os olhos Moisés sabia que foi assim? e Moisés fechou os olhos como guerreiro cansado deitado para descansar Deus não disse de novo abre os olhos Moisés nenhuma vez naquele momento diz que Satanás estava subindo junto com ele e Satanás viu tudo isso e os anjos do mal estavam ali também e no momento em que o Senhor Deus pede para o anjo cobrir o corpo de Moisés e escondê-lo a comitiva celeste sobe olha bem o próprio Jesus subiu e um anjo permaneceu do lado de onde Moisés estava descansando o sono da morte você sabia disso? toda vez que um de nós morre o último a sair do túmulo é o anjo que acompanha a nossa vida sai toda a nossa família e o anjo que acompanha a nossa vida depois que o corpo é enterrado é colocado na terra ele se levanta o anjo se levanta e ele vai até o trono e chega para o pai e diz pai missão cumprida vocês sabiam disso? o anjo que acompanha a sua vida não vai cuidar de nenhuma outra pessoa além de você durante toda a vida dele não existe depois da sua morte ele cuidar de outra pessoa você é o único trabalho terrestre de toda a história do anjo por que eu sei disso? abra seus olhos agora a única pessoa que tem dois anjos é uma mãe quando está grávida quando ela está grávida ela nem sabe ainda o que está gerando do céu sai a ordem do trono do pai vai e fique do lado daquela mulher porque houve uma concepção nesse momento aí chega um anjo e fica ali do lado ela ainda nem sabe quem engravidou mas já tem um anjo para quem? para o bebezinho mas no dia que um de nós falece este anjo sobe e vai e volta para o pai desmissão cumprida e no dia que Jesus voltar te assusta agora olha que coisa linda no dia que Jesus voltar Deus vai dar a ordem para quem ir no túmulo? quem? ele não vai estar em dois, três túmulos ao mesmo tempo na hora que o Senhor Deus disser despertai despertai vós que dormis do pó da terra despertai nessa hora vai levantar quantas pessoas? gente eu vou ver isso e você vai ver também ainda que eu morra eu vou ver sabe por que eu sei disso? porque eu estou vivendo após 1844 todas as pessoas que vivem após 1844 ressuscitarão mesmo que morram olha ainda que morra porque se eu morrer antes de Jesus voltar eu vou ressuscitar um pouquinho antes da volta de Jesus e eu vou ver a ressurreição dos justos e vou ver a volta de Jesus amém queridos? quantos de vocês sabem da ressurreição especial? levanta a mão quem não sabe tem que estudar sobre isso também está em primeiros escritos tá bom? você tem que estudar sobre isso qual livro você tem que estudar ao chegar em casa correndo? primeiros escritos aí queridos olha que coisa tremenda Moisés então ali estava ele o anjo não foi embora só foi a comitiva celeste Jesus subiu e Satanás ficou ali e começou a brigar pelo corpo de Moisés você sabia disso? ficou o que está fazendo o anjo aqui porque toda vez o anjo sobe e aqui ele fica o que acontece? diz que um anjo permaneceu do lado da sepultura de Moisés ficava ali e você sabia que os anjos do céu não ficam conversando com os anjos do mal? parecem surdos os anjos do mal falam, falam, xingam reclamam criam, crenca acusam e eles calados sabia disso? eles não testem conversa com os anjos do mal e você também não tem que fazer isso nunca não dê ouvidos mas você precisa saber quando é o anjo do mal que está dominando uma pessoa não se dá ouvidos quando a pessoa está dominada por anjos do mal fique quieto não responda aí sabe o que aconteceu? passado alguns tempos eu não sei quanto tempo não sei se foi um dia dois ou uma semana chegou a ordem no céu e o próprio Jesus desceu irmãos imaginem a cena que eu vou contar agora era a primeira vez na vida de um Deus eu vou repetir o que eu disse era a primeira vez na vida de um Deus Jesus desce como Deus eu imagino o coração batendo com uma comitiva de anjos tum 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 porque era a primeira vez que ele iria dar a vida a um ser humano que tinha morrido e então vem a comitiva celeste irmãos vem Jesus descendo no local onde já estava um anjo e eu não consigo imaginar um anjo sabendo que vem vindo a comitiva do céu sem cantar irmãos eu imagino eles descendo cantando e o daqui também começa a cantar e aí na hora que vem aquela comitiva de Jesus com os anjos e pousam no local onde estava o resto do corpo de Moisés ou o corpo de Moisés e então Satanás se aproxima e diz esse corpo é meu e Jesus fala para ele o Senhor te repreta foi isso ou não foi? está escrito em Judas e então o Senhor Jesus chega lá naquele corpo e diz abra os olhos Moisés e Moisés abriu os olhos e o primeiro rosto que ele vê de Jesus e acorda glorificado irmãos e a comitiva agora sobe ao céu com um de nós volta ao céu com um que acreditou no Senhor do jeito de Deus e agora Moisés é levantado da terra e começa então a voar com a comitiva livre de qualquer cuidado desse planeta livre de qualquer miséria de qualquer incômodo acabaram-se as dores incômodos de Moisés e Moisés sobe e entra na cidade santa imagine ele sendo apresentado aos anjos irmãos imagine quanto abraço Moisés recebeu que momentos tremendos nosso irmão recebeu e então agora ele recebe uma nova roupa agora ele recebe uma nova vida e incumbência que tremendo irmãos queridos que tremendo e vocês sabem que Moisés desceu no monte da transfiguração e veio animar Jesus junto com Elias foi isso ou não foi? e quando Jesus subiu foi ele que abriu as portas dos céus sabem como foi essa chegada de Jesus? irmãos nós temos histórias tão lindas tão lindas o céu todo esperava Jesus entrar no céu e Jesus estava aqui esperando uma mulher que estava vindo com um cântaro para ungir Jesus o Deus eterno olha que coisa tremenda estava aqui na terra depois de ressuscitado o Deus eterno estava lá com o coração aos pulos esperando seu filho 33 anos e meio que Jesus não entrava no céu imagine isso no céu todo esperando os anjos tinham composto um hino os anjos todos tinham composto um hino era um hino que um cantava uma parte e desse outro lado os outros cantavam era um coro lindo de anjos e a letra do hino era eis que vem o rei da glória e esses daqui respondiam quem é este rei da glória e o grupo daqui o rei forte e poderoso este é o rei da glória eles tinham composto o hino que iriam cantar quando Jesus subisse no meio daquele grupo imagina que fantástico e eles estavam esperando olha aguarda a hora que ele chegar aguardem aguardem e Jesus estava na terra os anjos esperando Deus esperando e Jesus na terra esperando uma mulher que estava vindo como canta que passou a noite todinha empurrando aquele canta não pensa que Maria Madalena estava com um potinho desse tamanho para ungir Jesus os cantaros que ungiam o corpo era desse tamanhão irmãos imagina uma mulher sozinha quanto ela caminhou da casa dela até o túmulo não pensa que era perto a madrugada inteira empurrando aquele cantaro cheio para ungir o corpo de Jesus ela era uma mulher destemida porque quando você é perdoado você se torna destemido ela tinha coragem e lá foi ela empurrando aquele cantaro irmãos lá foi ela empurrando e então os anjos aguardando Jesus aguardando quando ela chega corre na pedra ela não se preocupou se a pedra ela ia conseguir tirar porque ela era mulher ela foi o que movia aquela mulher amizade gratidão gratidão não me importa de passar a noite toda em claro empurrando um cantaro não me importa de saber se eu vou conseguir empurrar pedra ou não eu só quero ir eu vou e vai dar um jeito vai se dar um jeito e quando ela chega o céu todo aguardando Jesus chega para lá Maria Rabone ela corre não me toques porque ainda não fui ao meu pai mas vai e disse meus irmãos ele chamou os outros de que? meus irmãos que eu vou ao meu pai mas volto no local onde marquei encontro com eles e ele subiu irmãos na hora que ele sobe Jesus está subindo e os anjos cantando lá vai Jesus indo em direção ao pai olha que cena tremenda e quando ele vai chegando no céu quem abre as portas? e então passa e ele vai direto na frente do pai quando ele chega na frente do pai pergunta pai meu sacrifício foi aceito o pai disse sim seu sacrifício foi aceito e os anjos correm de lá para cá eles vêm correndo com uma coroa coroar Jesus como rei do universo e Jesus disse não posso havia uma festa tremenda preparada para coroar Jesus Jesus disse não ainda não eu não posso ser coroado porque ainda eles estão na terra meus irmãos eu só quero ser coroado quando eles estiverem aqui uma coroação adiada em dois mil anos e será adiada por três mil anos porque Jesus só será coroado depois do milênio porque porque ele quer ser coroado quando tudo tiver acabado irmãos queridos qual é a tua obra qual é a tua parte qual é a tua missão no grande plano da redenção eu te contei a missão de Moisés eu contei para você o grande líder que nós tivemos como povo Moisés qual é a sua parte todos nós somos chamados e salvos de alguma coisa para uma missão Deus tirou Moisés de lá de um cestinho para uma missão irmãos Deus está tirando do que que missão tem na sua vida que que é que você tem que deixar ó meus irmãos para algum satanás se apresenta com o trono no Egito para outros um prato de lentilhas qual é a vitória que você tem que ganhar hoje em nome de Jesus responda para para pensar a grande bênção que Deus tem para você para você que está nos ouvindo em casa que glória Jesus tem para a tua história de uma vida de pecador Deus levantou Moisés a um grande vencedor e eu preciso só comentar a última coisa se Jesus não tivesse vencido o que teria sido de Enoque Elias e Moisés teriam que voltar que grande a vitória que Jesus nos concedeu que grande a vitória queridos irmãos que poder tremendo existe na mensagem e no poder de Jesus eu queria que você não perdesse a sua vitória não perca em nome de Jesus para cada vida ele tem uma surpresa para cada vida uma missão para cada vida uma restauração para cada vida um troféu a ser levantado diante do universo Moisés é um troféu você é um troféu em nome de Jesus permita que Deus faça em você essa obra eu não posso terminar sem fazer um apelo para você o que é que você tem que deixar nos bancos hoje deste local estamos aqui desde as seis da manhã estamos aqui desde sexta-feira em vigília estamos aqui clamando ao Senhor pedindo que Deus fale conosco e Deus falou conosco irmãos Deus falou conosco na vida de Moisés Deus mostrou três fases do tempo como era o futuro mas também mostrou como teria sido como teria sido sua vida se tivesse seguido outro caminho como teria sido quais eram quais são as coisas que teriam sido evitadas olhe bem você não pode voltar atrás e fazer um novo começo da sua vida mas você pode parar agora e fazer um novo fim da sua vida um novo fim a tua história pode ser uma história de vitória Moisés nunca pôde voltar atrás e não matar aqueles homens mas ele pôde fazer um novo fim para a sua história está na sua mão entregue para o Senhor Jesus eu quero te convidar a viver os melhores dias da história da terra os finais os mais difíceis porém os mais gloriosos por quê? porque se você se entregar ao Senhor totalmente você vai começar a entender o que é viver a altura de um Deus Santo como é viver sob os cuidados de alguém que nunca errou como é viver sob a autoridade de alguém que tenha vitória em sua mão quero convidar você para isso pela graça e poder de Jesus nosso Redentor meu apelo é alguém entre nós que gostaria de dizer Senhor eu quero eu quero que tu digas para mim abra os olhos Moisés eu quero que tu me ressuscites alguém entre nós se houver se levanta em nome de Jesus como estarão o povo do Senhor quando Jesus voltar de pé e é por isso que eu peço para você ficar em pé ninguém quem vai estar correndo se escondendo nas rochas se escondendo da presença de Deus não pode ser você em pé vai estar só o povo do Senhor aqueles que foram salvos de sua própria história de sua própria vida receba a vida vitoriosa de Jesus receba o poder do Senhor sobre você e que Deus te encha de poder e graça cresça em nome de Jesus volte para casa com força e coragem volte para casa para vencer volte para casa para assumir a vitória que Deus já tem para a sua vida eu vou orar agora por você vamos orar meus irmãos quero pedir para que você se ajoelhe comigo vamos lá santo Deus e amado Pai glórias ao teu nome bendito seja o teu nome para sempre nós te agradecemos porque todos que se envolveram contigo permitindo que o Senhor fosse seu Deus se tornaram vitoriosos em ti Pai eu sei que tu tens uma parte no teu plano aqui e na eternidade como tu tivestes para Moisés que o Senhor não se importou com o passado dele porque o Senhor tinha um futuro para ele eu te peço em nome de Jesus que nos converta 100% ensina-nos Pai que quem está contigo as sandálias não gastam as roupas não se gastam Senhor ensina-nos que quem vive contigo quem se levanta anda aí almoça e dorme contigo é levantado desta terra para cantar com anjos para entrar no céu eu rogo a ti que o Senhor fale pessoalmente com cada um trabalhe com cada um Senhor não permita que um de nós se perca tenha misericórdia de nossos pensamentos tão tacanhos pequenos tão miseráveis nos ensine a ter consideração pelos outros nos ensine a viver a altura do teu chamado mais uma vez eu queria que o Senhor estendesse sua mão sobre o Marcos na responsabilidade desse lugar todinho Senhor fortalece esse homem Senhor ajuda-o a esperar em ti a não interferir em teus planos a tomar na mão dele somente o que o Senhor der ensina-o Senhor fortalece-o na grande responsabilidade de dirigir uma parte da tua igreja em tuas mãos eu coloco as escolas de profetas os missionários que estão no campo as responsabilidades Pai Santo daquela mesa de comida as responsabilidades da comida espiritual sendo dada a cada um em tuas mãos eu ofereço a minha vida pela graça e pelo poder de Jesus e do meu marido dizendo a ti Senhor eu prefiro morrer a estar lutando qualquer luta do inimigo me ajude Senhor afasta da minha vida e do meu marido qualquer coisa que não te pertença e ajuda-nos Pai Santo a não procurar nossa segurança mas a segurança da tua obra em nome de Jesus amém Senhor amém Pai Santo Deus abençoe você e te fortaleça em Jesus Cristo muito obrigada por ter vindo vocês ainda tem atividades até o meio dia que Jesus enche a vocês de bênção e comércio Jesus Cristo amém E te fortaleça Amém.